Direção Floresta Sihalolê Lomba Aymarambutu Khatnulu Resinemba Público Iha Fulangne. Segunda-feira, Iha Edifício Floresta Colmera Dili. Chefe Departamento Proteção Floresta, João Duzres Hateteng, Aymarambutu Khatnulu Resinembe Sihalolê Lomb, Nebe Guarda Floresta Município Dili Prende Husi Comunidade Sira Durante Fulanganeiro Tomayu Tinangne. Nia Hatutang, Lelão Neloqueba Público, Noemanebeha Caracatu Lelão, Se Foti Nota Husi Floresta Hudi Baselui Habanku. Agora, Rauk, Ami, Fou Baira Comunidade Sedeitma Gakara Maesosa Aymaranka, Sira Baselui Habanku, Cada está permeter, Sira Tenserva Siliu 25 Dólar, Sira Baselui Habanbaga, Ami, Husi Corpo Guarda Floresta, Sira Baselui Habanku, Sira Baselui Habanbaga, Ami, Husi Corpo Guarda Floresta, O chefe do departamento afirma que o município está no centro de Maubara, o processo está no centro de Maubara. O relato, o que se lhe la unha imarang ne, e atinan rihun ruaruan ulu resen tolu, consegue hatamaona receitas bakofrestadu, ha mutug dolar americano rihunida resen. Betty Rebelo, Flavio Barros, RTTL. Hi, telespectadores atuhetan informaçan actuaiz no factuaiz ketalua inscreva. Nau hanenhan buta un notificacan ou di foc comentari no faya tutan ba medeselo.